Bom dia pessoal, Jô Tava Bosa, canal John Rambutlantica aqui mais uma vez Armadilha de sobrevivência para nós, certo? Antes de nós apresentarmos nossa armadilha, né? Ela é muito eficaz, viu? Bem facinho de fazer A gente pede a vocês que se inscrevam em nosso canal Comentem nossos conteúdos, certo? Compartilhem, ativem os sininho de notificações Para que o Youtube lhe notifique quando tiver novidades Novidades para vocês, como essa nova modalidade de armadilha É assim pessoal, nós só vamos precisar De um pedaço de 50 centímetros de soro de baladeira, né? E dois pedacinhos de cordame, né? Ela é uma armadilha de laço A novidade é que ela não é de função de sobrepeso E nem com a varinha, a varinha de impulso, certo? Ela funciona com... O que vai dar o impulso é o soro da baladeira, certo? Sem mais delongas, vamos lá Apresentar a nossa mais nova armadilha de laço Muito eficaz, certo? E simples Hoje nós não vamos usar como cobaia o nosso alvo Porque a minha menina viajou e levou o alvo Aí nós vamos usar esse totinho aqui como cobaia Bom pessoal, ela consiste aqui, né? Primeiramente O soro da baladeira, né? Você... Aqui, é Eu costumo botar esses dois topinhos aqui, é Que é para dar uma mais sustentabilidade, né? E não precisar de dar nó aqui Aí a gente vai aproveitar bastante o soro E o chão daqui, ele não solta, entende? Dá tipo uma vedação Para ele segurar lá Então, é o soro da baladeira, né? Aqui Amarrado, obviamente, lá no árvore No carreiro Onde o animal Possa passar, né? No carreirinho dele O caminhozinho Sempre que ele passa Diariamente Então, ela consiste aqui Esse mesmo cordão Que... Será feito o laço O laçozinho aqui pronto já Será feito o laço E amarrado o nosso gatilho É o mesmo cordão Que é amarrado No soro da baladeira Em que Dá A sustentação A ancoragem, né? Ele aqui já dá uma ancoragem Aqui, ó É o nosso soro E o nosso laço Lembrando que Numa situação real Você vai usar um cabo de aço Certo? Um cabinho de aço de bicicleta E tal É muito eficaz Para você pegar É... Animadinhos assim No carreiro Então, vamos mostrar A armação dela É uma... Armadilha muito simples de armar Bom, ali em cima Eu já mostrei Né? Vou mostrar aqui O sistema de gatilho O gatilho vira Preso aqui, ó O gatilho vai vir preso Aqui nesse ganchinho Né? Onde Vai ser seguro O nosso Ativador de gatilho Ele vai ficar aqui Quando o bichinho pisar Pisar Vou mostrar Passa a passe Aí pra vocês Se inscreve no nosso canal, pessoal É... Você pode se perguntar Eu não vou precisar disso Mas aí Você não precisa Você tem o conhecimento básico Né? Aí você diz Ah, mas você faz Um monte de armadilha Você tem que saber É... A peculiaridade De cada região De cada região Você vai ver A facilidade melhor De cada armadilha De você pegar O bichinho que você precisa Mais ou menos Mais ou menos isso Bom, aqui você No carreiro do animal Você vai cavar um buraquinho De mais ou menos De cinco centímetros Né? Que é pra dar A... A ação dele pisar E o laço desarmar Vamos Armar aqui Eu vou mostrar pra vocês Como fica aqui A nossa armação Pronto, pessoal Aqui é o sistema de gatilho Aqui a gente vai fazer A esteirazinha Obviamente que no mato A gente vai camuflar Né? Com folhas E tal E depois armar o laço Aqui é o nosso sistema de gatilho Onde aqui vai pisar Vai desarmar E ativar o laço Vou mostrar passo a passo Aí pra vocês Onde aqui é o sistema de gatilho Bom pessoal, nossa armadilha Armada né Obviamente no varedo Onde o animal passa Tá aí o sistema de gatilho dela Como é É bem fácil de entender O animal vai vir aqui no seu carreirozinho Obviamente aqui vai tá camuflado com folhas e tal Ele não vai perceber o buraco Ele vai pisar Vai ativar Vai desativar Nosso sistema aqui De soro é o que vai dar um impulso Vai fechar o laço Diferentemente Daquele que a gente usou o contrapeso E outras O mais comum usado a vara Usa-se a vara É o mais comum É na questão de laço Aqui nosso coradouro Certo Aqui os topinhos Pra não desarmar Não desatar o nó Certo E fica amarradinho aqui Assim Tá vendo aí Como fica Nossa armadilha aqui Você pode pegar cateto Cutia Javali E outros roedores De grande porte Vai pegar no laço No pé dele Certo Agora vamos desarme Vamos desarme Obviamente pessoal O peixinho vai vir aqui No seu caminhozinho De habitualidade Virar aqui Vai pisar aqui E já será Capturado Aqui não tem condição nenhuma De ele fugir Porque pra onde ele fosse Ele ia esticar Pra onde ele fosse Ia esticar Pra onde ele fosse Esticaria Pra onde ele fosse Ia esticar Mesmo que ele Ruesse A borracha Mesmo que ele ruesse A borracha Aqui pra vocês Aqui Mesmo que ele ruesse A borracha Teria o acoradouro Com cabo de aço Ele jamais iria Fugir daqui Fica aí mais um vídeo Registrado pra vocês Mais um vídeo Sobrevivência Alternativa Canal John Rambo Atlântica Jonathan Barbosa E até o próximo vídeo Se Deus quiser